olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no natural tv não é difícil encontrar alguém que simplesmente adora comer frango seja ele frito cozido no ensopado ou assado mas você tem o costume de comer os pés de galinha conta aqui pra mim nos comentários se você já tem esse costume ou se você é daqueles que descartam essa parte da galinha mas e se eu te disser que você pode obter excelentes benefícios com o consumo dos pés de galinha quer conhecer mais sobre esses benefícios então fica aqui comigo até o final que você irá descobrir o que os pés de galinha podem fazer por você ainda não é inscrito no canal entre para a família do natural tv eu vou amar ter você aqui comigo ative o sininho para sempre receber as novidades que trazemos aqui para vocês com todo o carinho sabemos que hoje em dia muitos ainda preferem uma alimentação pronta e industrializada com alimentos processados e que não trazem nenhum benefício à nossa saúde mas também já existem um grande número de pessoas que gostam e que querem sempre aprender mais sobre uma alimentação saudável natural e nutritiva e isso é muito bom e os pés de galinha é um tipo de alimento que você pode preparar facilmente em sua casa e que traz muitos benefícios para a sua saúde sabemos que os pés de galinha não contém muita carne mas apesar disso eles são muito nutritivos e contém um alto teor de vitaminas colágeno e minerais conheça agora os seus benefícios e então nada de jogar os pés de galinha fora rico em colágeno isso mesmo os pés de galinha são ricos em colágeno que é essencial para manter a saúde da pele cabelos e unhas além disso essa substância fornece proteínas para os seus músculos tecidos e outras células melhora o sistema imunológico sabemos que quando o nosso sistema imunológico está fraco ele fica mais vulnerável a doenças e os pés de galinha podem ser um excelente aliado para melhorar o seu sistema imunológico e te proteger de doenças os pés de galinha é um alimento muito nutritivo e possui um alto teor de vitaminas e minerais todos esses nutrientes são excelentes para a prevenção de muitas doenças então quando consumimos os pés de galinha regularmente o nosso sistema imunológico será melhorado protegendo a sua saúde e facilitando até mesmo no tratamento de muitas doenças alivia as dores nas articulações e ossos ao consumir os pés de galinha você estará ingerindo uma boa quantidade de colágeno que irá ajudar no tratamento das articulações diminuindo as dores eo inchaço além disso os pés de galinha ajudam na absorção de cálcio pelos ossos e possui proteínas que fortalecem os nossos ossos e que ajudam a prevenir ea melhorar as dores causadas pelo reumatismo então se você quiser melhorar a saúde de suas articulações e ossos inclua os pés de galinha em sua dieta e não é só isso ao ingerirmos os pés de galinha em nossa alimentação estaremos contribuindo para diminuir o estresse regular os nossos hormônios ajuda no processo digestivo melhora a circulação sanguínea ajuda na dieta pois os pés de galinha acelera o metabolismo e contribui para a cicatrização de feridas o que você achou de tudo isso muito bom não é mesmo então pare de jogar fora os pés de galinha e aproveite os benefícios que eles oferecem e fique mais saudável aproveita e já compartilhe esse vídeo com seus amigos para que todos conheçam os benefícios que os pés de galinha podem trazer muitos consomem os pés de galinha em caldo sopa cozido ou em molho cada um tem a sua receitinha preferida não é mesmo espero que tenham gostado de mais essa informação fiquem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo